Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Confira as promoções do dia no Feirão do Povo. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. A consulta popular e a parceria entre a Brigada Militar e o Departamento Estadual de Trânsito resultou no investimento de mais de R$ 10 milhões por parte do Governo do Estado para o aparelhamento policial. O investimento será revertido em 105 viaturas, palio e quente, quatro motocicletas e 275 coletes balísticos. Entre os mais de 40 municípios beneficiados, TAPES receberá uma viatura que será usada no policiamento ostensivo da região do 5º Pelotão do 30º Batalhão de Polícia Militar. A entrega oficial do veículo à comunidade deverá ser realizada nesta quinta-feira com a presença do Comandante do Pelotão, Tenente Luiz Veríssimo, e do Agente de Desenvolvimento, Paulo Emílio Silveira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto